Agora, da Europa, Jamil Chade, na Band News FM. Oi, Jamil, bem-vindo. Hoje, por telefone, entra aqui conosco o Jamil Chade, trazendo mais informações sobre essa história aí do Conselho de Segurança da ONU contra a Rússia e o papel do Brasil em meio a tudo isso. Boa tarde, Jamil. Boa tarde, boa tarde a todos. Olha, vamos só entender antes de mais nada. O Conselho de Segurança se reúne daqui a pouco, na verdade, daqui a meia hora, em Nova Iorque, o Conselho de Segurança, então, que vai considerar uma resolução que vai ser proposta pelos americanos para condenar a Rússia no que se refere aos ataques que estão acontecendo neste momento contra a Ucrânia. O governo brasileiro que vinha evitando, na verdade, não só vinha evitando, havia uma cacofonia muito grande, o Itamaraty dizia uma coisa, Mourão dizia outra, Bolsonaro não dizia nada, cada um no seu papel. E, é claro, existia uma preocupação internacional sobre qual seria exatamente a postura brasileira. Hoje, António Implino, que é o secretário do Estado norte-americano, ligou para o Carlos França, que é o chanceler brasileiro, basicamente pedindo o apoio do Brasil à resolução. O Brasil, então, decidiu que vai dar o apoio à resolução. O Brasil vai apoiar a resolução americana, isso, pelo menos, foi dito antes da reunião. Vamos aguardar, porque com o governo brasileiro, tudo, absolutamente... Perdemos o contato com o Jamil? Ah, voltou, voltou, Jamil. Por um instante cortou, mas fique à vontade, por favor. Eu queria dizer que, justamente, a orientação que o Itamaraty passou para os diplomatas em Nova Iorque é de apoiar a resolução, ou seja, de criticar a Rússia, de condenar a Rússia. Vamos ver se isso vai ser confirmado na hora da votação. Agora, o que acontece é que, justamente, apesar dessa votação acontecer, provavelmente a resolução não vai ser aprovada. Ela não vai ser aprovada porque, no Conselho de Segurança da ONU, nós sabemos que existem cinco países que têm poder de veto. Eles podem, sozinhos, vetar qualquer tipo de resolução, mesmo se todos os outros votarem a favor. E aí, no caso, um deles, um dos outros países que têm poder de veto, é a Rússia, justamente o país que é alvo da resolução. Então, o que é provável que vai acontecer, a resolução vai ser colocada à votação, ela vai ser votada por todos, mas o governo da Rússia vai dizer não. E com esse não do governo da Rússia, a resolução, então, cai. Agora, é importante, ainda assim, mas e daí, então, não tem importância nenhuma a reunião? Não tem. Tem para, justamente, servir de pressão ao governo russo, para dizer muito claramente que a comunidade internacional, o órgão principal da ONU e os seus países, condenam a ação da Rússia. Ela pode dizer não, a resolução pode não passar, mas ela vai ficar exposta diante do mundo, diante, na verdade, dessas críticas. Vamos aguardar para ver qual vai ser a posição do governo brasileiro, de fato, mas a indicação, insisto, nossas informações apontam que a indicação que o Itamaraty passou para os diplomatas de Nova Iorque é de votar a favor dos Estados Unidos e contra a Rússia. Muito bem, Jamil Chad, trazendo essas informações importantes, porque até agora, de fato, oficialmente, o governo brasileiro e o Itamaraty, né, não se posicionaram de maneira veemente a respeito desse conflito. Obrigado, Jamil, até segunda-feira, um abraço para você, bom trabalho. Bom feriado para vocês, até segunda-feira. Valeu. 4h35.